Na Malhação, como um menino de 19 anos tem pais de 30 anos? É, não sei. André Marques é a prova de que Malhação dá certo ou dá errado? Acho que dá certo, né? E Malhação é que nem Caverna do Dragão, quem entra sempre volta pra lá? E em algum momento você vai voltar. Bom, você acabou de lançar um livro chamado Muito Amor, por favor. Se eu abrisse esse livro agora, você saberia que tá escrito? Ou é um grande caso de um grande jornalista ou de alguém que escreveu pra você e você lançou? Não, os meus contos eu saberia te dizer. Você já tinha escrito antes esses contos ou você escreveu... Eu escrevi pro livro mesmo. Escrevi pro livro. Rolou o convite da editora de fazer esses contos. Eram entre 15 e 20 contos. E cada autor tinha que escrever sobre um elemento da natureza. E tá quantos contos o seu livro de contos? Não é que é? Tá quantos contos o seu livro de contos? É... Pô, eu fico sem graça, cara. Para, boba! Você é uma mulher linda, para! E aí, cada autor tem que falar do amor em relação ao elemento da natureza. E aí, o meu caiu O Amor é Água. Então, todos os meus contos eu tive que relacionar com a água, de alguma forma. E você sofre muito por essa coisa de você dar uma entrevista e as pessoas manipularem o que você fala e transformarem numa outra coisa? Já sofri mais. Antigamente, eu ficava... Eu não entendia por que que tava acontecendo aquilo. Se eu, né, falhei de uma outra coisa e colocaram uma coisa nada a ver. E sendo que eu nunca fiz nada pra aquela pessoa, pra ela fazer isso. E era simplesmente pra ela vender a notícia. E a gente vai mostrar como é que a mídia faz isso no quadro Infama. Vem pra cá, Marcão! Oi, Arthur. Vamos a algumas perguntinhas simples e inofensivas. Vamos ver o resultado disso. Como é a mulher ideal pra você? Ah, que ela seja espontânea, companheira. Artur Aguiar diz, pegaria minha mãe. Polêmica. Artur Aguiar não cita Tata Werneck como mulher ideal ou como mulher. Artur Aguiar usa companheira, gíria de petista. Arturzinho, o que você vai fazer esse final de semana? Esse final de semana eu vou na praia. Artur Aguiar vai à praia fumar maconha. Crueldade. Artur Aguiar rola de ribanceira na praia e fere pedregulho. Crueldade. Artur e... Crueldade. Artur Aguiar rola de ribanceira na praia e fere pedregulho. Comediante Daniel Furlan, fuma maconha e se enrola com palavras. Comediante Daniel Furlan, fuma maconha e se enrola com pedra grande de crack. Praia e fere pedregulho é complicado. Artur, como você gasta o seu dinheiro? Na maioria das vezes reinvestindo em mim. Ou fazendo algum curso, ou comprando alguma coisa relacionada à música pra mim, um instrumento. Artur Aguiar diz, eu compro a música, compro tudo, tudo posso, sou um rico, sou um milionário. Chupa a marina com a barbosa. Artur Aguiar revela esquema de propinoduto com caixa 2 para si mesmo. Artur Aguiar ignora necessitados e gasta dinheiro consigo mesmo. Que tipo de música você escuta no dia a dia e que tipo de música você jamais escuta? Eu escuto bastante Djavan, é a Cazuza e não tenho tanto costume de ouvir música clássica, por exemplo. Artur diz, menos música clássica, mais naldo. Polêmica, enquanto o país passa por uma crise, Artur Aguiar apenas ouve música. Polêmica, Artur Aguiar revela que não ouve as suas próprias músicas. Qual a maior loucura que você já fez? Artur Aguiar estava tão louco em entrevista que não consegue responder a própria pergunta. Enlouquecido, Artur Aguiar fica sem palavras no programa da Tata. Não tenho nem comentários sobre isso. Esse foi o Infama, Sérgio Seren! E aí E aí E aí E aí E aí